Tira! Tira! Vem lá. Agora a cama vai comigo atrás. Vai comigo atrás. Vem. Vai vir na frente, professor. Vem na frente. Vem. Vem. Vira. Vira. Um, 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 um. Vai e vai. Vai, vai. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Três! 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 Vamos lá, hein? Três! 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 Abre o ritmo Vem no ser Vem no ser Vem no ser Ui! Ê! Vem aqui! Ui! Ui! Dois, dois, seis! Um pé! Um! 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 Um!